A horta começa pela separação das castas e fazemos a concursagem que é usada na terra. Depois os alunos são convidados a semear e a plantar, desde alface, tomate, batata, que depois vão tratando ao longo do tempo, desde semear as ervas, as más, desde regar e quando os legumes estão prontos para ser apanhados, eles vão à horta, colhem e levam para a cantina para ser usados na cantina. Então, penso que será importante cativar os alunos para essa forma de praticar a agricultura no sentido de os permitir no futuro, se tiverem um terreno em casa, poderem aplicar as técnicas que aprendem na escola. Decidimos plantar uma horta biológica com as produtores hoje para melhorar a qualidade dos alimentos que são servidos na cantina. Biológica é cultivada sem os pesticidas, herbicidas ou fertilizantes de alimentos, que garantem que os alimentos produzidos sejam mais tratáveis e livres de resíduos tóxicos. Além disso, a agricultura biológica é uma prática mais sustentável, que respeita o meio ambiente e ajuda a poder preservar a biodiversidade. Se na sua escola tiver uma horta que possa ser cultivada, aproveite esse espaço e faça como nós. Música 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 Tchau.